Receita com cara de patisserie? Temos! Mil folhas é assim, perfeito pra impressionar. Primeiro, você leva o leite de coco pro congelador. Aí, coloca o leite de coco quase congelado na batedeira. Bate um pouco e depois vai acrescentando emulsificante, açúcar, whisky, que é opcional, palmilha. Vamos pra massa folhada, que você corta em retângulos e leva pra assar. Retira quando estiver assim, douradinho. Aí é só montar. Massa folhada, chantilly de leite de coco, framboesas e mais chantilly. Pode abusar do chantilly de leite de coco, é delicioso. Cobre com outro pedacinho de massa folhada. Pode espalhar framboesas, cerejas, qualquer fruta vermelha. E finaliza assim, com açúcar de confeiteiro. Marca aquele amigo ou aquela amiga que tá devendo uma sobremesa deliciosa pra você e já sabe, pede pra preparar essa delícia.